Fala pessoal, beleza? Galera, eu quero fazer uma aula hoje, como eu comentei na última aula, eu quero fazer uma introdução à teoria musical, passar uma introdução à teoria musical. Galera, tem muita gente que se preocupa com teoria musical, sabe? Ah, meu, isso é difícil demais, isso não é pra mim, não, meu negócio é tocar e tal. Cara, teoria musical é fácil, é super fácil. Se você acha que é difícil, é porque você nunca tentou, ou porque você tem um professor muito ruim, ou porque, sei lá, tipo, em algum momento você não entendeu alguma coisa, e aí prosseguiu como se tivesse entendido, e aí virou uma bola de neve. É que nem eu, por exemplo, na aula de química, quando eu tinha aula de química no ensino médio. Cara, eu não sou burro, eu não sou burro, sabe? Talvez um pouco, mas não sou, mas eu não entendo nada de química. Mas por quê? Porque eu sou burro? Não, porque em algum momento, cara, minha professora ensinou alguma coisa mal, ou ela ensinou e eu não entendi o que é cátion, ânion, elétron, prótese, eu fingi que entendi e aí passei a não entender mais nada dali pra frente. Se eu pegar a pressionada, eu vou aprender. E você vai aprender música, é fácil. O problema é que você, meu, vai por partes, sabe? Música é fundamental você ir por partes, assim como qualquer coisa. Às vezes tem gente que coloca um comentário aqui, ô Duda, faz aí um vídeo aí sobre modos gregos, modo mixolídio. Cara, isso é a última coisa que você tem que querer aprender, cara. Se você não souber nada sobre nota, sobre intervalo, sobre escala, o que você quer saber de modo mixolídio, modo lócrio, cara? Isso aí é o último degrau da escada, tá? Então, assim, eu vou te passar nessa aula aqui um panorama, tá? Em breve eu vou fazer um curso de teoria musical, onde eu vou ter uma aula pra cada tema. Hoje eu vou falar rapidamente sobre quatro partes importantes da teoria musical, mas é só, eu não vou nem me ater muito a cada coisa. Eu vou passar um panorama pra você ter uma noção do que que é, beleza? Então, vamos lá. Pra você entender teoria musical, você precisa saber. Cara, se você não souber escala, você não vai entender nada de campo hormônico. Se você não souber sobre intervalo, você não vai entender nada de escala. Se você não decorar as doze notas da música, você não vai entender o que que é intervalo e, consequentemente, não vai entender mais nada daqui pra baixo. Então, vamos por partes, beleza? Rapidamente. Um, notas. O que são as notas? É o alfabeto da música. Assim como você precisa saber o alfabeto A, B, C, D, E, F, G pra fazer um livro, você precisa conhecer as notas da música. O que elas são? Você precisa saber isso. Você não é nada sem isso, tá bom? Musicalmente falando. Até, tem cara que, nossa, mas o fulano toca pra caramba e não sabe nada disso. O problema é dele, cara, sabe? É melhor você tocar pra caramba e saber isso do que tocar pra caramba e não saber isso. Só vai acrescentar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá que a gente vai conseguir, galera. Isso aqui são as notas. E elas são separadas por o que nós chamamos de intervalo. Você pega, por exemplo, uma estrada. Qual que é a unidade de medida de uma estrada? É quilômetro, não é? Quilômetro 70, quilômetro 71 e por aí vai. Na música não é quilômetro. Não é litro, não é centímetro. É tom, tá? A unidade de medida da música é tom. Ou seja, uma nota, esse intervalo entre elas é de um tom. Então, vamos lá. Um tom, um tom e por aí vai. Só que na música a gente tem tons e tem meio tons. Você pega, por exemplo, uma régua. A régua não tem aqui, tipo, um centímetro, dois centímetros, três centímetros, quatro centímetros. Mas também não tem esse risquinho aqui de meio. Um centímetro e meio. A música é a mesma coisa. Se eu estou no dó e eu subir um tom, eu vou para o ré. Mas eu também posso subir apenas meio tom. Para subir meio tom, eu vou chegar no dó sustenido. O que é sustenido? Você vai pegar uma nota e vai suspender. Você vai sustentar ela. Você vai sustenidar ela. Então, imagina que você está no dó. Se você subir um tom, você chega no ré. Mas se você subir só meio tom, você vai chegar no dó sustenido. Dó sustenido mais meio tom, aí sim é ré. Ré mais meio tom. Ré sustenido. Mais meio. Mi. Só que aí que entra uma coisa que eu já falei em outras aulas. Todas as notas têm sustenido. Exceto as que acabam com I. Que é o Mi e o Si. Ou seja, do Mi, se eu subir meio tom, eu já caio no Fá. Ele não tem Mi sustenido, popularmente falando, por causa disso. Então, Mi mais meio tom já cai no Fá, porque não tem Mi sustenido. Fá mais meio tom, Fá sustenido. Fá sustenido mais meio, Sol. Sol mais meio, Sol sustenido. Mais meio, Lá. Mais meio, Lá sustenido. Mais meio, Si. E aí do Si, acaba com I, também não tem Si sustenido. Então, do Si eu caio direto no dó. Essas são as 12 notas da música. E cada uma delas tem um intervalo de meio tom. Ou um semitom. Se você ouvir a palavra semitom, é meio tom. É metade de um tom. Tá bom? Então, vamos lá. Se você entendeu. Dó mais um tom. Eu chego no quê? Olha para a planilha aqui. Cada um ali é meio tom. Cai no Lé. Certo? Agora, vamos lá. Mi mais meio tom. Cai onde? No Fá. O que mi não tem Sustenido. Já vai direto com o Fá. Enfim, é isso. Entendeu? Essas são as 12 notas da música. Cada uma delas tem uma distância de meio tom entre elas. Tá certo? Agora, vamos lá. A gente já sabe quais são as notas e o que é intervalo. Intervalo é isso. Então, por exemplo. Só que aí, às vezes, você tem que decorar essas 12 notas que eu escrevi. Por quê? Se você está em uma música que está em dó. E o cara fala para você subir um tom e meio. Para onde você vai? Olha lá. Cada nota equivale a meio tom, certo? Dó mais meio, dó sustenido. Mais meio, ré. Mais meio, ré sustenido. Então, dó. Se você subir ele um tom e meio, você vai chegar no ré sustenido. Entendeu? Tranquilo? 12 notas, cada uma com intervalo de meio tom. Vamos lá para a gente prosseguir aqui. Próxima coisa. Escala. O que é escala? Escala. É um conjunto com notas. Ah, com sete notas? Depende. Tem escala que tem seis notas. Hexafônica. Tem escala que tem cinco. Pentatônica. Tem um monte de escala. No curso que está aparecendo aqui do meu site. Lá disponibiliza um curso que eu dei musical, você já sabe. Lá eu tenho um capítulo que eu falo só sobre escala. Escala maior, menor. Escala, sei lá, árabe. Escala de indom. Uma partilha de escala que tem lá, tá? Vamos pegar a mais importante de todas, que é o fundamento da nossa teoria musical aqui. Escala maior. O que é uma escala maior? É uma escala com sete notas e o intervalo entre cada nota vai respeitar isso aqui, ó. Um tom entre a primeira e a segunda. Tom sem tom. Tom, tom. Tom sem tom. Tudo, eu não entendi nada. Então, vamos lá, vem comigo, ó. Vamos fazer a escala maior de dó, tá? Dó. É a primeira nota. Vamos lá, por graus. Primeiro grau. Aqui eu vou escrever o segundo grau. Aqui o terceiro grau. Aqui o quarto grau. Aqui o quinto grau. O sexto. E o sétimo. Tá, vamos lá. O primeiro grau é o da escala que eu escolhi. Eu vou montar a escala de dó. Dó. Qual que é o primeiro intervalo que eu tenho que ter? Um tom. Dó mais um tom? Ré. Terceiro grau. Ré mais um tom? Mi. É só lembrar das doze notas lá, que tá aparecendo aqui de novo. Vou dar um boi aqui, vou deixar a cola aqui com vocês, hein? Ré mais um tom? Mi. Mi mais meio tom? Lembra que mi não tem sustenido? Então, mi mais meio tom já cai no fá. Fá mais um tom? Sol. Sol mais um tom? Lá. Lá mais um tom? Si. E o si mais meio tom? Dó. Porque si não tem sustenido, então si mais meio tom, dó. O que eu formei aqui? Eu acabei de formar a escala de dó. Olha as notas que ela tem aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e acaba no dó. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma música estiver em dó, são essas as notas que eu vou poder tocar. Eu não posso, por exemplo, se a música está em dó, eu vou botar um fá sustenido. Vamos fazer um exemplo aqui, rapidamente. Dó, fá, sol e o cara do sol. Por que que não está nada a ver? Porque ele está tocando fá sustenido e sol sustenido. E não tem fá sustenido nem sol sustenido na escala de dó. Se a tonalidade está em dó, eu tenho que me guiar nas notas da escala de dó. Que são essas. E por isso eu posso sonar quais notas? Essas são. Eu toquei a escala de dó aqui, só começando pelo sol. Isso é a escala. Vamos lá, vamos fazer outro exemplo. Ah, a de dó é muito fácil. Sim, a de dó é mais fácil porque não tem sustenido nenhum nela. Tá? Vamos pegar o outro aqui. Mas o princípio vai se manter o mesmo. Tom, tom, semitom. Isso é a definição de intervalos de uma escala maior. Toda escala maior vai ter que ter tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Entre as notas, os graus da escala. Vamos escolher um outro, qualquer. Vai, vamos fazer ré. Ré. Vamos montar a escala de ré. Ré mais um tom, mi. Mi mais um tom, olha a cola. Mi mais meio tom é fá, mais meio, fá sustenido. Mi mais um tom é fá sustenido. Fá sustenido mais meio tom, sol. Sol mais um tom, lá. Lá mais um tom, si. Si mais um tom. Si para dó é meio, porque não tem si sustenido, lembra? Si para dó é meio. Mais um, mais meio, dó sustenido. E aí dá um sustenido mais meio tom, acaba no ré. Essa é a escala de ré. Ou seja, se uma música está em ré, são essas as notas que eu vou poder usar. Ré, mi. Você vê que ela é diferente da de dó. A de dó, o fá era natural, aqui é sustenido. E o dó era natural, aqui é sustenido. Por isso que cada tonalidade tem um grupo de notas específicas para ela. Se o cara está tocando uma música, por exemplo, em ré, vai. O cara não pode estar aqui. Não. Ele tem que tocar as notas da escala de ré. Por isso, assista esse vídeo aqui, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, o mais tosco e o que mais deu sucesso até agora. Lá é nascido com o sol lá. E eu falo sobre isso. Eu tenho que solar em cima das notas da tonalidade da música. Se o cara está tocando uma música em ré e o cabra me meter lá no lá sustenido, opa, errou, hein? Desafinou, hein? Ou por quê? Porque na escala de ré, o lá é natural, não sustenido. E aí que está. E aí só uma curiosidade, que eu vou falar mais sobre isso. Como eu disse, isso aqui é um panorama, tá, galera? Tem que correr. Esses aqui são os graus. Ós, mi, fá, sol, lá, si, dó. Às vezes você pega um acorde lá que é assim, ó. Ré com sétima. Caramba, quem vai ter essa sétima? Quer dizer que o acorde é o ré e você vai colocar no acorde a sétima da escala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja, vai ter um dó sustenido no teu acorde. Às vezes você pega lá um acorde que é assim, ó. Ré com quarta. Vai, vamos pôr o quarto que é mais rápido. Ou com décima primeira, tá? Um, dois, três, quatro. Isso quer dizer que você vai fazer um ré, só que você vai colocar o grau quatro dela. Qual que é? O sol. Agora vamos lá. Última parte. Que é o quarto daquela lista que eu falei lá. Campo harmônico. Se escala é o conjunto de notas da música, campo harmônico é o conjunto de acordes que eu vou ter nela. E ele é construído em cima da escala. Por isso que eu falei, para você entender sobre intervalo, tem que saber a nota. Sobre escala, tem que saber intervalo. Sobre campo harmônico, tem que saber e por aí vai. Você precisa saber. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Vamos montar uma escala aqui, ó. Com o grau um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Porque a escala tem sete notas, certo? Vamos montar aqui a escala de sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi. Caramba, a escala de sol é igual a de dó? Quase. A diferença da escala de sol para de dó é que na de sol o fá é sustenido. E na de dó é tudo natural. Lembra? Do ré, mi, fa, sol, la, si. Aqui é sol, la, si, do ré, mi, fa, sustenido. Montei a escala, certo? Está a escala da nota que eu quero. Eu quero montar o campo harmônico de sol. Duda, como é que eu monto o campo harmônico de sol? Primeiro, monta a escala de sol. Escala maior de sol. Vamos lá. Quais serão os acordes? Primeiro grau, quarto grau e quinto grau será um acorde maior. Segundo, terceiro e sexto será menor. E o sétimo grau será diminuto. Duda, não entendi nada. Facílimo. Qual que é o primeiro grau? A nota, a primeira nota aqui é sol, não é? Então o acorde vai ser sol maior. Segundo grau ele vai ser menor. Então lá, menor. Terceiro grau é si, não é? Si, opa, vamos colocar com cifra aqui já. Si, menor. Quarto grau é o dó. Dó, maior ou menor? Maior, porque o primeiro, o quarto e o quinto são maiores, lembra? Dó, maior. Quinto grau é o ré. Ré, maior. Sexto grau é o mi. Mi, menor. E o sétimo grau é o fá sustenido diminuto. Raramente se usa o sétimo grau, mas se usa. Em breve a gente vai fazer uma aula sobre ele. Montei o campo harmônico de sol. O que quer dizer isso, Duda? Eu não entendi ainda. Cara, quer dizer que se a tua música está em sol, esses acordes vão estar na tua música. Talvez só dois, talvez quatro, talvez todos. Mas isso, se a música está em sol, não vai ter, por exemplo, um dó menor. Por quê? Porque o campo harmônico de sol, ele tem dó maior. Pode ter? Claro que pode. A música é do cara, ele bota o que quiser. Tem notas outside, que eles falam que é nota que não pertence à escala, mas o cara quer expor. Beleza. Tem vezes que combina, tem vezes que não. Vai do gosto do cara. Mas via de regra, quer dizer que se a música está assim, em sol, esses são os acordes que ele vai ter na música. Às vezes, meu, muita gente me pede, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas muita gente me pede, é o que mais me pede. Duda, me ensina a tirar a música de ouvido. Cara, não é fácil assim, sabe? Tipo, a não ser que você tenha ouvido absoluto. Sabe? Tipo, ouvido absoluto é aquele cara que você toca qualquer nota e ele já sabe, opa, sol, opa, si bemol. Isso é ouvido absoluto. Poucas pessoas têm isso. Mas existe. Tá? Mas, a não ser que vocês tenham isso, não é fácil. Tipo, meu, vai de treino você tirar a música de ouvido. Só que sabendo o campo harmônico fica mil vezes mais fácil. Por quê? Porque sabendo o campo harmônico, eu já sei que se a música está em sol, há 95% de chance de ela ter estes acordes e não qualquer outro. Ai, Duda, será que tem um lá sustenido? Provavelmente não, porque o lá no campo harmônico de sol é menor. Simplesmente lá menor, não lá sustenido. Não vai ter um si diminuto? Não, porque o si normalmente é menor. Você pode ver, cara. Pega umas músicas aí no site de si. Se a música está em sol, normalmente é isso. Sol, ré, opa ali. Mi menor, opa menor ali. Dó, opa ali. Aí o A menor. E acaba no sol. Se a música está em outro, vamos fazer outro campo harmônico aqui só para a gente finalizar a aula. Vai. Lembrando como é que se monta o campo harmônico. Primeiro, você monta a escala que você quer. Vamos pegar uma escala aqui qualquer, vai. Vamos fazer um lá. É assim, então, lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, e sol sustenido. Vamos lá. Como é que eu monto o campo harmônico de lá? Primeiro grau é a própria nota, maior, lá. Segundo grau, si, menor. Terceiro grau, dó sustenido, menor. Quarto grau, ré, maior. Quinto grau, mi, maior. Sexto grau é o fá sustenido, menor. E o sétimo grau é o sol sustenido, diminuto. Montei. Por quê? Eu vou pegar a escala e vou saber que o primeiro, o quarto e o quinto grau são maiores. Lá, ré e mi. O segundo, o terceiro e o sexto são menores. Acabou. Se a música está em lá, é 99% de chance dela ter simplesmente esses acordes. Vamos lá, vamos fazer um teste. Lá, fá sustenido, menor, ré, mi, si, menor, e acaba no lá. 1. Notas. A gente tem sete notas naturais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Nota natural por quê? Porque não tem nenhum acidente. O que é acidente? Sustenido, bemol, dobrado, sustenido, aqueles negócios lá chato, que normalmente ninguém gosta. Notas naturais são essas sete. Todas elas têm sustenido, exceto as que acabam com I. De Itaú. Mi e si. Então, Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, dó sustenido, si. Acabou. Cada nota tem um intervalo de meio tom. Então, Dó mais um tom, ré, ré mais meio tom, ré sustenido, ré sustenido mais meio, mi, mi mais um, fá sustenido, pula dois, beleza? Acabou? Isso é intervalo, tá? É intervalo, é a distância entre uma nota e outra, tá? Vamos lá, o que é escala? É um conjunto de notas que vai fazer parte da tua música. Então, você escolhe um tom, por exemplo, um ré. A minha música vai ser em ré. Você vai ter que montar a escala de ré para saber quais notas você pode ter nela. Então, como que se monta a escala maior? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Entre a primeira e a segunda nota tem que ter um tom. Entre a segunda e a terceira tem que ter um tom. E aí você monta, como a gente montou aqui, beleza? Escala é o conjunto de notas que vai poder ser solado na tua música. Campo harmônico, que é o quarto item, é o conjunto de acordes da sua música. Não mais de nota, tá? Só salientando. Isso é uma nota, isso é uma nota, isso é uma nota, isso é uma nota, isso é um acorde. Acorde é a união de várias notas. Isso é um Dó. Isso é uma nota Dó. Isso é um acorde Dó. Beleza? Tá? Então, o campo harmônico é o conjunto de acordes que vai ter na tonalidade que você escolher. Como que você monta? Um, escolhe a tonalidade, Mi. Dois, monta a escala maior de Mi. Mi, Fasstenido, Sostenido, Lá, Si, Dó, Sostenido, e por aí vai. E aí, em cima disso, você vai lembrar que o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau da escala são maiores, dando origem ao acorde Mi maior, Lá maior e Si maior. O segundo, o terceiro e o sexto grau da sua escala são menores, dando origem ao Fasstenido menor, Solstenido menor e o Dóstenido menor e o sétimo grau diminuto, que pouquíssimo se usa. Mas é isso. Não é o bicho de sete cabeças, galera. Tranquilo. Eu tive que correr. Mas como eu disse, eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando pausadamente cada um desses itens. Ah, Duda, mas eu não estou com tempo pra esperar. Então acessa o meu site, querido, www.eduardofeldberg.com.br Lá tem um curso completo de teoria musical que eu explico sobre tudo isso, só que pausadamente, com exemplos de cada coisa, bem devagar, pra você entender, fácil. Não tem nada de termo complexo, nada de, sabe, querer se exibir com terminologia super nossa. Não, eu uso esse mesmo linguajar que eu estou usando aqui no curso. Você vai aprender, é só ler e não pular nada que você vai conseguir. Beleza, galera? Dúvidas deixem aqui embaixo, mas só queria fazer esse panorama aqui pra descomplicar o que talvez você ache que é difícil pra caramba e nem é. Tá? É só questão de início. Parar um pouquinho, para meia hora do seu dia, ter um capítulo por dia, você vai chegar lá. Beleza? Pessoal, obrigado. Acesse aqui a playlist do meu canal, lá você tem outras videoaulas mais práticas, porque essa foi teórica, puramente teórica, na verdade, né? E quinta-feira, que vem tem mais, vão ver os conteúdos aí que a gente vai fazer. Beleza, pessoal? Obrigado, se inscreve aqui no canal, toda quinta-feira tem vídeo novo pra vocês. Acesse aqui as redes sociais e estamos aí. Deixe o seu comentário aí, eu agradeço a todo mundo que curte e tudo mais. Um abraço, galera. Até mais.